Bom galera, eu vou gravar esse vídeo só pra dar um aviso pra geral, poxa, parem de falar mal do Neymar, não dão culpa, poxa, eu sou fã dele, eu não quero nem saber se vocês são fãs ou não, mas eu quero que vocês respeitem a minha opinião sobre o Neymar, poxa. Eu vou bloquear todo mundo que falar mal do Neymar no meu Facebook, eu vou excluir todo mundo que falar mal do Neymar no Facebook, quem falar mal do Neymar vai sumir da minha vida, eu sou capaz de matar uma pessoa se falar mal do Neymar, poxa, eu já tô cansada de ouvir vocês falar do Neymar, eu respeito, eu respeito vocês, eu respeito quem vocês são os fãs, poxa, não falam a gente, mas vocês ficam me perturbando, poxa, porque eu gosto do Neymar, e daí caralho, eu fico com ódio, caralho, quem fala do Neymar na minha frente, poxa, caralho, pera aí que eu tô gravando um vídeo aqui,